Música Me diz, vai de que mano? Quem é que deixa tu chapado? É a erva Preferida dos viciados? É a erva Quem é que acalma tua mente? É a erva Eu sou Martinho e Fortaleço Sou Martinho e tô ligado Sou Martinho e Fortaleço O consumidor da erva J. Gugliel O meu Dati De cego ser maldição Os loucos aqui do baile Tão coelho, tão chapadão Caralho, essa porra é louca E na boca rola a beira Repensenta viciado E tá forte o nome dela Careta tá curioso Disseram ser maldição Os loucos aqui do baile Tão coelho, tão chapadão Caralho, essa porra é louca E na boca rola a beira Repensenta viciado Me diz, vai de que mano? Quem é que deixa tu chapado? É a erva Preferida dos viciados? É a erva Quem é que acalma tua mente? É a erva Eu sou Martinho e Fortaleço